A Cabeça do Santo, da Socorro Ascioli, é um livro que fala sobre o Samuel, que depois que a mãe morreu, tá saindo do Juazeiro e indo pra Candeia pra cumprir as últimas vontades que a sua mãe lhe fez. Quando ele chega em Candeia, ele se abriga dentro de uma cabeça de um Santo Antônio, a estátua tá lá em pé, mas a cabeça dela tá caída no chão, e ao se abrigar lá dentro, ele acaba escutando as vozes das pessoas que estão rezando para o Santo Antônio pedindo o marido, e a partir disso ele começa a pensar em maneiras de usar essas informações que ele está recebendo pra conseguir fazer dinheiro e pra conseguir resolver algumas situações. É um livro muito interessante, com uma narrativa diferente, muito bem escrita, onde todas as histórias das personagens vão se relacionando de alguma maneira e enriquecendo ainda mais a história. Eu fiz um vídeo mais completo sobre o livro, que eu vou deixar o link aqui na tela e na descrição. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima!